Senhor presidente, seus vereadores, primeiro também quero dar as boas-vindas ao vereador Lenilson. Seja bem-vindo, em nome da bancada do PSTB, a estar aqui há 30 dias também participando da vida do dia a dia dos bluminoenses. Assim como o vereador Alexandre, também quero aqui cumprimentar todos os radialistas pelo seu dia e de uma forma muito especial a todos que já fazem parte aqui desta casa e de uma forma muito especial àqueles que se dedicam e transmitem o dia a dia as notícias na casa ou na carona do seu veículo. Eu quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial a todos que se envolveram para com o tubo rosa que encerrou na semana passada com mais de 1.800 coletas de exame preventivo de câncer de cólera útero e 921 mamografias efetivadas em blumenal na rede municipal. Parabéns a todos que se envolveram, principalmente a rede feminina em combate ao câncer. E agora, no mês de novembro, o movimento Novembro Azul une a sociedade em torno das ações pela conscientização com a saúde do homem e prevenção ao câncer de próstata e também os diabetes. Com certeza, essa mobilização também tem todo o apoio da nossa bancada. Jogos Abertos Santa Catarina, Blumenal hoje ocupa a terceira colocação no quadro de pontuação dos Jogos Abertos, com seus 26 pontos. E, claro, a nossa torcida dos 450 atletas que lá participam. Nós estaremos, esta semana, ainda também em Lages, dando aquela força nesse coral grande que os atletas precisam de incentivo também nos Jogos onde disputam e onde passa. Com certeza, deixo suas marcas. Eu quero parabenizar aqui a Fundação Municipal de Esporte, que prepara cada dia mais o nosso atleta, o nosso jovem, o nosso aluno das escolas que são preparados para isso. Bem, como também, sexta-feira estivemos participando da posse do presidente desta casa, hoje prefeito Marcos da Rosa, e eu quero aqui também desejar ricas bênçãos. Eu que tive a oportunidade de ser o décimo primeiro presidente, a efetivamente participar aqui. nós temos aí a galeria dos ex-presidentes também, o Liu Gaia, juntamente com o Mac Miller, estivemos lá na sexta-feira, entre tantos outros participando dessa solenidade que o simbolismo e a importância desse momento, com certeza, em comandar a cidade, Marcos. É motivo de orgulho, eu tenho certeza. E uma das principais cidades do nosso Estado e nosso país, sem dúvidas, é uma grande honra e responsabilidade de importância e impar. Eu também quero registrar de muita alegria, na sexta-feira, quando recebemos aqui em Blumenau, mais uma vez a nossa deputada federal, Giovanna de Sá, que trouxe para todos nós, blumenauenses, eu tenho certeza que a grande maioria dos blumenauenses gostaria de ter, em breve, a autorização das faixas elevadas. Um valor de 250 mil reais, eu quero agradecer, de uma forma muito especial, a nossa deputada federal do PSTB, que orgulha a todos nós por aqueles votos que ela recebeu. E por isso, quero aqui também cumprimentá-la. Da mesma intensidade, também quero aqui cumprimentar o prefeito, Napoleão Bernardes, bem como também a sua esposa, Maria Augusta, o nascimento da Manu, sexta-feira, ricas bênçãos, nesta nova jornada como pai e mãe, e a pequena Manu, que venha com bastante saúde, e assim como o pai e a mãe, possam estar vivenciando a nossa cidade. Quero pedir, sim, mais dois minutos e meio, seu presidente. Dois minutos e 45 segundos. Não, então eu lhe concedo três minutos, em prol da solidariedade do seu discurso. Agradeço. E, claro, da mesma intensidade, quero aqui cumprimentar, e o braço roncalho que está entre nós, vereador que foi muitas vezes, sabe da importância que tem o asfalto na frente da casa. E foi mais uma satisfação que tivemos, juntamente com o vereador Ito, na última sexta-feira, duas ruas importantes. A rua Gustavo Henson, no pai de Itupabazinha, bem como também a rua William Gnesio. E olha, vereador Ito, faz muito tempo que não vi tanta gente numa ordem de serviço, e não é somente a ordem de serviço. A obra das duas ruas já está acontecendo. Tão logo a ordem de serviço foi assinada, a empresa já estava lá trabalhando, que é um diferencial, que a comunidade não precisa mais perguntar quando que inicia o prefeito exercício, quando que podem acontecer as obras, secretário de obras. E eu quero aqui agradecer o empenho do secretário de obras, bem como também o prefeito Napoleão Bernardes, juntamente com o vice Mário Eudebrand, que oportunizou para que alguém da Itupabaz Central, que mora na região, hoje prefeito exercício, pudesse estar assinando duas obras importantes na cada região. E com as imagens da TVL, gostaria aqui também registrar, na tarde de ontem, estive junto com o vereador Ito, na Agência de Desenvolvimento Regional, com o secretário-executivo Emerson Antunes, com o diretor de micro e pequenas empresas da CIB, Marcos Zata Borges, com o Waldir Werfer, também com o Godeic, no sentido de que nós possamos ter as operações de tapa-buracos também da 108, melhorias das marginais de acesso, e na Serra da Vila e Topava. Nós não podemos mais aceitar, senhor presidente, que vidas sejam ceifadas pelo trânsito intenso pela rodovia SC-108. Mecanismos têm que acontecer, algumas coisas, para que nós possamos ter a segurança daquele pai, daquele jovem, da família, nós estamos falando em vidas. E é por isso que nós estamos aí pedindo essas reivindicações daquela comunidade. Também estivemos presente em reuniões, várias delas, ontem foram 12 reuniões, várias SFs, e também juntamente com a Associação de Moradores da Fortaleza Alta, bem como também Teresa Leskovich, Haroldo Ewald, William Tedor Sherman, Hassel Miller, Germano Puff, Mário Jorge Vieira e Lothar Frantz, são SFs, que ontem, juntamente com a assessoria, estivemos presentes. E, é claro, nós não podíamos deixar de registrar aqui também a reunião da visita dos DICs. Ontem estivemos nos três DICs da nossa comissão. Eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores. Faço de tudo para estar presente dia 12. Estive apenas só eu participando da reunião hoje de manhã. Eu quero que vocês incluem na sua agenda. Dia 12, só a assessoria do vereador Ricardo esteve presente. Eu gostaria de que vocês fizessem um esforço para que nós possamos estar aí com as presenças dos senhores. E hoje, à tarde, estive presente na UTI de Santa Isabel com a presença do secretário da Saúde, Vicente Caropresa, assessor Dalírio Weber, Edelcio Vieira, Marcos da Rosa, prefeito, e o secretário de Saúde, a secretária Maria Regina para a unidade coroniana. Entrega logo à tarde, juntamente com Santa Isabel, parabéns. são 3 milhões ao Estado que traz à nossa cidade com certeza instalações mil e tomara que ninguém precisa utilizá-la, mas com certeza Santa Isabel está preparado para isso. Obrigado.